Agora a primeira coisa que vamos fazer é criarmos os diretórios dentro do arquivo XML, dentro da pasta XML. Esse XML Matos é onde eu vou botar o XML que eu vou gerar. Agora vamos criar um botão chamado envia NFE. Eu vou separar essa pasta por mês e ano, então eu vou colocar essas informações. O diretório eu vou botar fixo por enquanto, mas depois que fechar o sistema todo, aí eu vou botar o diretório corrente. Então aqui o nome de diretório é Matos, dentro do Matos vai ter o mês e ano. Aqui eu vou verificar se esse diretório existe, se ele não existir ele vai ser criado. Agora eu vou salvar um texto que seria aquele IDTXML que eu fiz dentro desse diretório. Ele vai ser incluído junto o número da nota fiscal, os 44 dígitos e mais extensão NFE. Esse aqui é o número da IDTXML que eu gerei. Já está aparecendo e vou mandar enviar. Já apareceu ali, então ele já criou. E esse é o XML e pronto. Aqui são as variáveis que eu coloquei aqui no global. Para poder ter as informações no todo o programa. Eu fiz também um envia NFE que seria uma rotina para facilitar o nosso desenvolvimento. Nesse envia eu coloquei as informações. Só que eu vou tirar esse EasyString porque eu já criei lá no global. Vou botar só o que realmente é. Um. 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 E agora vou fazer com que ele copie ... E se o arquivo que eu gerei na clay 몇, só pena para ... para ter ele criado para dentro da pasta validado para ver se tem erro aqui eu vou botar o nome do diretório validado e aqui o nome do diretório validado que a diferença vai ser em vez de matos vai ser validado agora eu vou fazer uma cópia vou usar o fcopy file eu digo o diretório mais o arquivo e direciono para a pasta que eu quero que é o diretório validado então vou fazer um teste aqui estou gerando envia já apareceu e já sumiu porque ele já verificou se deu erro ou não aqui na pasta retorno ele já apareceu ali que seria um arquivo retornando para ver se deu erro e realmente esse arquivo está com erro então